Afo, use, valvo Afo, use, valvo Afo, use, valvo Ancafali na Indai, nyora-rapana-tigareta, panzoushi, panaragani, lekeo-relovo-adio-madagascar, tv-mada.com, ashradiomada.com Anissa ni, fikem-banana-irai, miyai, nima-kaskento-doluntanura, yom-sietnias, ni, fikem-banana-afaka Minha economia social é solidária, dia, afaka-manaua, asafiarina Outra, ni, fikem-banana, bdb, fikem-banana-mamugata, bdb, fikem-banana-mufagata Un cooperativa, outra, bdb, netika, ni cooperativa-malagas, mamugata Fa, izai, tum, munizek, vovela, ti, natau, ifabuzarana, yom-lepseto, fa natau, anatarana, natau, anu-tunana, anu-latunana, anu-latunana, anu-latunana. Tonaï, amunzawa, dia, efa, nishetam-madagaskar afkua, yurukarazana, fungna, ekonomi-sociale-solidaire, anu-structure ekonomi-sociale-solidaire. Fikem-banana, 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 mishetam-madagaskar. Fondación, ifa, bdb, ta, madagaskar. Nimituel, ifa, manum, konfira, jatikiel-kele, nimituel, ta, madagaskar. Kha nefokusa, ra, naton entumano, dia, mula, yukarazana, fungna, ni, si, tanem tona, si, fulzi, vanzatu, serivu. Nútena, bethaka, mula, miasa, kietin. Zé, nefare, slata, fi, fa, bethaka, rukarazana, fungna, zé, azotju, azotju, bethaka, ta, madagaskar. Uwaka, mzani, infameca, atsika, ni, amap, na, uwaka, fucin. Ni, faguta, cimtandila, nan, komerxe, kitab dita, madagaskar. Ram, ram, txeri, tumban, txika, anishan, mula, saka, nalibbe, uwaka, niftirambulan, ta, cha. Kha nefanya, amnya kapupea, ni, tia, ni, dimanvit, pulisan, jatun, malakas, dia, ta, cha. Tchika, gaba, miasa, i, niframbulan, ta, cha. Khenia, txak, mazhawawazia, ni, a tokwe, ni, fa, panchunama, ma, ulu, langamirinam tutulamatopuit. Kha, gaba, tchika, zanam, mametakantza, kanyza, fagua, tchimtandil, zé, komerxe, kitabla. Kya, efa, mis mangika nashitirinayani. Kyan efa, iya, kigamek, kanyza, 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 hanyza, x�p, vajinu, fona, wey. tenham sido vídeo ouvindo bruja e para ser unidos com essas coisas. Se você não tiver um aprendizado brasileiro, tem que achar essa outra parte e como é no próximo deles não tem problema, muitos veteranos que tem ir descansar e neuron Bunny A gente fala assim, a gente tem como um morter. Aí tá vendo gente. Nós temos que fazer isso mesmo aqui. Eles não gostam dele, mas eles gostam dele. Agora vamos fazer isso mesmo. Nós estamos com esse dinheiro. Então eles não gostam de fazer isso mesmo. E aí. Então nós estamos com o que é ach danno de novo. Então nós estamos falando. Nós estamos falando assim, temos que fazer isso mesmo? E quando eu sou vindo, eu estou fazendo uma mudança. Eu me ensino a vida, eu me ensino a vida e eu te ensino a vida. Eu te ensino a vida, eu te ensino a vida. Eu te ensino a vida e o te ensino a vida. os que precisam do Paraná e fazem isso, não fui ganhar em negócios, mas depois de chegar nosso corpo. E quando eu disse que é que é um corpo de Paraná? E quando eu descoço, eu não achei que todo mundo me faz questionamentos. O que eu disse que estava acontecendo? Eu disse que o povo estava mudando, mas eu estavaendendo a risco. A CIDADE NO BRASIL Mas a gente não sabe de nada, mas a gente não sabe de nada. Quando a gente conhece a gente o que a gente quer dizer... A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Isso que você pense, não é? Ele não vai aprender. Ele não vai aprender, aprender e aprender, mas, a gente tem que aprender e dizer para fazer a luta como um país. Se você não podeir, se você não vai aprender, se você vai aprender o que é isso. Se você não vai entender que você não vai saber Eu vou mostrar uma visão mais notificada na間adrão. Tem muita gente entreprenso social e solidária. Vocês não teriam o både todo mundo emné?